Ah, piscando, tá gravando, boa tarde, salve, salve, firmeza total aqui, graças a Deus, vamos que vamos, vamos pra cima, salve gatinha, salve rapaziada, é isso aí, graças a Deus, firmes e fortes, sai corona, vai! Vai isso aí rapaziada, vamos nos cuidar aí, tomar as devidas precauções, agora infelizmente, tá esperando a vida passar dentro de casa que não vai dar, né? Vamos trabalhar, tiazinha, tiazinha! Vamos aqui no distrito, buscar uma pecinha, não dê sete, hein? Não façam isso! Ai, cacete! Ué! Obrigado a todos aí por assistirem os meus vídeos, compartilharem comigo aí essa rotina louca, 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 louca! Agora com algumas restrições, né, meu? É uma coisa aí complicada, hein, meu? O negócio é complicado, coronavírus, etc, etc... O negócio tá preto, mano! O negócio tá ótimo, tá bom! O negócio tá ótimo, vamos lá! O negócio tá ótimo, 된a supritou, né, richanásse tá ótimo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo fechado, mano Por os caseiros A CIDADE NO BRASIL É, não tem mais máscara pra vender na cidade, mano É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 e 10 Será que ele tem máscara, TITIO? Acho que não, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, a China Novaiana aí é foda, hein, tio Parópolas Caramba, você viu o tamanho do bagulho, tio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL